A data da vistoria ainda não foi divulgada, mas de acordo com a ANAC será em breve. Toda a estrutura que necessitava, como reparos e manutenção, já foram concluídas neste mês de outubro. As vistorias que serão realizadas pela ANAC devem ser feitas no período de 3 a 4 dias. Na ocasião, todos os departamentos serão avaliados. Se tudo estiver de acordo com os critérios da agência, o órgão tem até 10 dias para homologar e certificar o aeroporto. Empresas como Gol, TAM e Azul já mostraram interesse em operar voos no local.